E é hoje as meia-noite que eu lico o meu som Carro no talo só com grave, só tem sangue bom E se a blitz para nós, nós abaixar o som Depois que liberar o band, é o whisky conchonão Eu não namoro não, aqui é curtição Depois você entra no TS Vem logo, vem logo, vem logo, tô te pagando pra correr, mano Aonde, aonde? Cadê o cara que falou? Na outra rua, na outra rua Esquerda, direita? Atrás Aí elas lá na frente, de moto Sentido hospital O cara falou, tô te pagando pra correr Bora Direita Então é o que tá atrás, hein, mano Direita de novo É o que tá na garupa, hein É o que tá na garupa, hein Ah, mano, nós não vamos perder esses caras, né, velho Lá, olha lá, olha lá Não vai perder não, confia Essa VTR aqui é aquela lá? Nossa É, tá tonada Aham Bora, para os dois, vai Para os dois Eu vou atirar Eu vou atirar, eu vou atirar Eu vou atirar, mano Na moral Eles vão derrubar Eles vão cair, mano Eu vou atirar, Joe Vou atirar, Joe Vou botar a mão Desce aí, Felipe Que eu tô mirado neles Vou algemar Vou algemar Algema aí Baixou a mão, já sabe, hein, mano Acho que foi não Eita poxa Mas eu matei o cara Calma aí, calma aí Relaxa Aí você se entrega sozinha, hein, Joe Não tenho nada não, senhor O senhor passa do lado da polícia Vem a polícia e fala para o cara correr Porque você tá apagando o cara, pô Aí você se ferra sozinha, hein, mano Revista aí, Felipe Revista de costas aí, pelo respeito aí Eu sei que o cara é um transexual aí Entendeu? A gente não pode estar Revistando o senhor, não Ou a senhora, não sei Cinco passagens Cinco passagens E estrela tem? Não Revista esse daí também Também tá limpo, duas Me responde uma coisa, mano Os dois tá limpo, tá ligado? Por que que pede pra correr, mano? É só o fato de querer correr mesmo Ou é o... Vocês gostam disso? Não, senhor, não é nada não, senhor É, porque vocês estão limpos É que eu tô toda tomada da procurada Porque eu esqueci que eu não tava Ah, entendeu Então coisa boa você não é, né, mano Ah, tipo aqui, aparece uma pessoa aí Enchendo o saco Eu dou suco e apago, né, senhor Mas é sem querer Que minha mãe é pesada, sabe? É, entendeu E aí, Felipe, o que que nós faz? Tem esse corpo delicado, mas a mãe é pesada É, eu sei Eu tento se... Eu tento se evadir direção É um perigoso e crime Multa? Multa? Os senhores vão ser multados aí Principalmente o piloto ali, tá? A sorte que não foi achado nada com vocês, mano Eu queria levar os dois agora, tá ligado? Pra cadeia Não vai repetir, senhor É, tomara, né, mano Não, senhor Agora eu vou lembrar que eu não tô procurado E não vou mais... Mais fazer isso Vai, mete o pé os dois, vai Próxima vez já sabe, hein, mano Na moral, hein, velho Desculpa, senhor Bom, rapaziada É o seguinte Calma aí Oi, fala aí, joão Tem dois caras no Fusca Tem dois caras no Fusca Passa uma pessoa que tá andando sozinho E mete com o assalto Aí o cara lá de com o Monza Ah, um da rua Aí até atrapalhou o assalto Ele foi e se fuga Naquela rua principal ali da frente Beleza, senhor Daí vamos tá... É um Fusca vermelho? É Beleza Daí... É... O senhor sabe mais ou menos Como que tá a roupa dos indivíduos? O quê? A roupa dos... A... A roupa deles? É É um capítulo de vermelho O outro aí tava com um boné Se não me engano E uma blusa de cinza Beleza, senhor Daí vamos tá indo atrás dele Tá bom Valeu Bom, rapaziada Essa abordagem aí Como vocês puderam ver Dois indivíduos na moto aí, né Felipe? Positivo Assim que a gente passou por eles Um deles falou Corre, corre a polícia Eu tô pagando pra você correr É Tá ligado? Na hora a gente já fez a volta Aí já começou A perseguição que vocês viram Ah... Quando eles pararam, galera Os caras não tinham nada Não era procurado Não tava nada, tá ligado? Então, tipo assim Eu não sei pra que os caras fazem isso, velho Tá ligado? Ah... Infelizmente não tinha nada Nenhum deles tava procurado Então a gente só deu multa E liberou Beleza? Mas, mano Evita fazer isso, velho Vai ser melhor pra vocês, tá ligado? Porque nós vamos atrás, mano E nós pega, mano E a gente não atirou, hein? Não atirou Porque você já sabe, né Felipe? Tem uns caras aí que tá No vídeo aí que tá falando É, meu Deus Não pode atirar Não pode atirar, tá ligado? Então Vamos que vamos aí, mano Bela abordagem, parceiro Bela abordagem aí Abordagem padrão PM Polícia Civil aí Positivo Bora aí, bora, bora Positivo Passou o Papa Charlie aqui O Papa, Papa Mike Você sabe o que é Papa Mike, né? Interfa dentro da base Sabe? Não Não sabe? Não Papa Mike? Papa Mike é PM, filho Se nós tivermos uma abordagem E eu falo assim O indivíduo é Papa Mike É o que? Ele é PM Papa Charlie Polícia Civil, tá ligado? Assim Vamos passar aqui Que Tá tendo Índice É Roubo, rapaziada Tá tendo bastante roubo aqui Nos bagulho de De ônibus aqui Positivo Quantos caras tem nesse carro aí, mano? Quatro caras nesse carro? Todos Só dois Aí, para o carro aí Para o carro aí, meu bom Vai tentar dar fuga, mano Tá fugindo Já foi, já Esse é nosso, mano É só ter calma Bora, 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 bora Só ter calma, mano Os caras estão desesperados, tá ligado? Mano, você já deu fuga, já? Os caras ficam desesperados Bora, bora, bora Os dois, na moral, na moral Se correr, vai morrer Bora Mão pro alto Mão pro alto Bora, os dois Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Mano, os dois estão juntos Parece que tem um só, cara Se afasta, se afasta aí Se afasta um pouquinho, hein Na moral, vai Bora Aê, 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 aê Bora, mão pro alto os dois Correu por quê, Maginal? Não tava correndo, não Tava fazendo o Marginal Tava o quê? Tava Tava fazendo o Drift Tava fazendo o Drift Mano, você tá metendo louco, velho Você tava dando fuga Então você vem falar pra mim Que não tá dando fuga Revista ele aí, mano É, então Mas Drift não pode tá fazendo Por que não, senhor? Ah, aqui não Ele tá com zero? Tá com duas Duas estrelas Dispositivo, duas estrelas Olha o Drift tá aí, parceiro Hoje é segunda-feira E aí, gente, mano Tu me cruzou, mano? Manhã é terça-feira Tu cruzou, mano É mesmo? É Esse aí tá com quanto, Felipe? Ô, senhor, senhor Ô, senhor, esse daqui é uma abordagem Se pudesse tá com zero Zero, zero Um dois tá com zero? Não, esse daqui Manda, então Manda, manda 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 ele Meu de Deus O senhor tá procurado Aquele dali E você se deu bem Beleza? A sorte sua aí Que não tem nenhum B.O. não Desculpa aí Olha lá o cara chorando Vai Mete o pé daqui, mano Bora Bora, Felipe Bora, Felipe Fala aí, filho Ó, segunda Vai abraçar o negão aí Negão, como você abraça ele É nóis, pô Tamo junto Valeu, valeu, valeu TKS Bom, rapaziada Então, como vocês puderam ver ali Dois indivíduos Não é não, Felipe? Os caras Prendendo fuga O cara veio falar o que, Felipe? Fazendo manobra perigosa Em via pública Ele falou que tava fazendo drift Só de ele que tava fazendo Já tava errado Vocês viram que ele não tava fazendo drift, né? Vocês mesmo viram que ele não tava fazendo drift Aquele ali é fuga A sorte É que os caras bateu Aí vem Da ideia errada, tá ligado? Mas é mentira, rapaziada Um foi preso É, dá os miguezinhos Que tava sendo procurado O outro foi solto aí Tava tudo certinho com ele Beleza? Não é isso aí, mano Então deve não teme Tá ligado? E Bora que bora Se correr é porque deve, né? Não, parceiro Positivo Se correr é porque deve, rapaziada O cara correu É porque ele deve, mano Não, parceiro É porque ele deve ter Já sei Tchau 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 Obrigado.